Dicas sobre regime de bens, o amor está no ar, as pessoas querem casar. Então, nada mais lógico nos dias de hoje do que procurar uma orientação jurídica. Estou rodando aqui um videozinho rapidinho em que uma pessoa que vai casar pergunta qual é o melhor regime de bens. Depois farei meu comentário e aguardarei pelo seu comentário aqui na plataforma do YouTube. Vamos lá, passemos ao vídeo. Doutor, estou noivo e vou casar em novembro. Qual o melhor regime de bens? Bom, aí depende. Se você tiver mais dinheiro que ele, casa na separação de bens. Agora, se ele tiver mais dinheiro que você, com união de bens com certeza. Universal de preferência. Pois então, pessoal. Olha a dica. Estratégicamente, a dica da colega advogada está perfeita. Se você vai casar com alguém que tem mais dinheiro que você, com união de bens. Se você vai casar com alguém que tem menos dinheiro que você, separação de bens. Do ponto de vista financeiro, o raciocínio é lógico e está correto. Eu tenho dúvidas quanto ao critério moral e ético. Eu acredito, talvez eu seja o último dos românticos, eu acredito que um casamento deva ser motivado pelo amor e não pelo patrimônio da outra pessoa. E justamente por isso é que eu defendo o regime da separação total de bens em todos os casos. É a minha dica, ninguém é obrigado a concordar. Mas eu gostaria de ouvir o seu comentário aqui no canal. Por favor, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu gostaria de ouvir o seu comentário aqui no canal.